Boa tarde, amigos do canal Homem do Espaço, estão me ouvindo? Pessoal, boa tarde, vamos dar um like aí, quem estiver assistindo, pessoal, vamos ver quem é que está aí, galera. Gui, Wanderlei, Marcelo, Space Today, Serjão, Érico, boa tarde, galera. Como sempre, eu vou dando uma olhadinha na minha tela do canal e uma olhadinha na tela que eu estou apresentando para vocês, para eu poder ouvir, ver as perguntas de vocês, ver os comentários, etc, etc. Bom, pessoal, amigos do canal Homem do Espaço, mais uma livezinha rápida, uma livezinha de uma hora, uma aulinha introdutória de férias aqui para a gente, como sempre, nessas nossas férias. É interessante, ontem, eu vi ontem uma postagem do Serjão, do Space Today, sobre o Lunocode, e vi que era realmente uma boa oportunidade de, eu tinha de relembrar. Ricardo, boa tarde, Felipe, boa tarde, obrigado por vocês estarem sempre com a gente aqui. Então, vi a postagem do Serjão no Space Today, canal parceiro do Homem do Espaço, assim como Olho de Rapina, Verdade Limitada, Astro News, pessoal, todos os canais, tem uma postagem minha aí com os canais parceiros da gente, com os canais amigos. Então, vi lá no Serjão o Lunocode, a postagem sobre o Lunocode 2, e eu estava lendo, por coincidência, um material, entre outros, feito pelo Marzov e a Zermudian, que são dois cientistas que trabalharam no escritório de projetos Lavoschkin, de um cara chamado Babaquim, não era babaca, não, mas é B-A-B-A-K-I-N. O NPO Lavoschkin, que era uma associação de produção oficial na então União Soviética, que produzia inicialmente material bélico, aeronáutico e etc., e que foi convertido para construir veículos espaciais, e aí já seria um tema de aula mesmo, uma aula daquelas longas mais específicas sobre esse Lavoschkin. Tem um vídeo aqui no Homem do Espaço que eu entro no Museu do Lavoschkin e mostro mais ou menos como é lá dentro algumas peças do Museu do Lavoschkin. Bom, então olha só, eu poderia falar do Lunocode 1, mas isso vai ser um tema de aula mesmo extensa, com todos aqueles detalhes que vocês gostam, tá? Então, só como uma curiosidade hoje, essa aula do Lunocode 2, o segundo veículo automotor-robô, que é como a gente chama, veículo automotor-robô, construído pela União Soviética, para pousar na Lua um rover, um jipe, digamos um jipe lunar, né? Então, foi o Lunocode, foi o predecessor, né? Digamos assim, foi o avô dos rovers que a gente vê hoje em dia, né? No Opportunity, Curiosity, não sei o que, etc. Só vê quem chegou, foi o Ricardo, o Marcelo, o Ricardo, o artista, o nerd, boa tarde a todo mundo. Então, olha só, Lunocode 2, o jipe lunar, perfeito, lançado pela, olha só, bom, tá aqui, ó, esse é um 3D que eu fiz, do Lunocode, no acoplado, eu sempre confiro para ver se está aparecendo na tela de vocês, creio que vocês agora estejam vendo, um 3D, é uma espaçonave, num fundo, uma nave cinza, num fundo azul, perfeito? O que é isso? Isso é um desenho simplificado em 3D, do Lunocode, tá? Do conjunto da sonda espacial E8. Depois eu vou ensinar que as sondas lunares soviéticas tinham como base a letra E, a letra IE, que é o equivalente ao E português, o E romano, o E latino, né? Então, é a E, então a gente teve a E1, E2, E2, E2A, E3, E4, não construídas, E5, cancelada, E6, E7, não tem, E8, tá? E E8, perfeito? É a sonda de grande tamanho construída pelos soviéticos para pousar na Lua, aí depois eu vou explicar do programa lunar tripulado soviético, que esse carro lunar, esse Lunocode, foi desenhado primeiro para transportar cosmonautas soviéticos na superfície da Lua. É muita coisa para eu falar nas nossas aulas, é muita coisa mesmo. Para cada coisa que eu falo aqui para vocês, na aulinha básica de uma hora, eu poderia ficar falando, enchendo o saco, umas três horas seguidas, só dando detalhes para vocês, tanto detalhes técnicos como detalhes históricos. Então, vamos lá, sem enrolação, olha só. Então, a gente está vendo aqui primeiro a espaçonave, a E8, em versão de pouso, tá? Com o último estágio do foguete, o bloco D, perfeito? O bloco D, aqui ele está escondido, os sistemas dele, os tanques, o tanque, o cano, as tubeiras todas, toda a tubulação está escondida nas carcaças de proteção térmica, perfeito? Então, aqui é mais ou menos. Eu não representei aqui no 3D a cobertura térmica, tá? Então, o aparelho está visível aqui, nu, perfeito? Então, a nave, o rover, o Lunocode 2, o que eu falar serve para o 1 e serve para o 2. Eu vou especificar onde que o 2 tem alguma pequena diferença. O estágio de tecida, os compartimentos auxiliares, perfeito? Tem um de cada lado, o estágio de tecida com as perninhas, perfeito? Com o trem de aterrissagem, as rampas, o rover. Então, olha só, aqui, olha. Aqui é só a espaçonave. O Lunocode 2 foi transportado até a Lua como parte da espaçonave Luna 21, perfeito? Luna 21. Esse é o conjunto do Luna 21 com o trem de aterrissagem estendido, perfeito? E, ó, rampa, 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 rampa. Daí vocês podem adivinhar que o Lunocode 2 podia descer para esse lado ou para esse. Batendo o olho, como é que eu sei que isso aqui é o Lunocode 2? Porque ele tem, esse desenho, esse 3D não está exato, ele tem três câmeras com isolante de poeira, com sunshade, com cobertura contra o raio do sol, protetor, o sunshade. Então, logo veja aqui, se ele tem três câmeras, é o Lunocode 2, perfeito? Numa aula mais longa, eu vou explicar toda a história do Lunocode, de dizer o Lunocode 1, 2 e 3, os veículos foram perdidos no lançamento, etc. Perfeito? Então, ó, esse é o arranjo do Lunocode 2, 2, 2, Lunocode 2, ó, em cima da sonda espacial do compartimento de aterrissagem do estágio de descida Luna 21. Olha aqui, ó, isso aqui é o bloco D, perfeito? O bloco D, o último estágio do próton, perfeito? O bloco D, esse que foi construído para transportar as primeiras espaçonaves de sobrevoo círculo lunar russo em torno da Lua, sobrevoo círculo lunar soviético em torno da Lua, perfeito? Um estágio multifuncional para ser colocado em cima do próton primeiramente. Então, isso aqui, ó, é a Luna 21 no estágio bloco D. Olha só ela, antes de receber a proteção térmica EVTI, perfeito, ó, ela no estágio de descida, aqui o estágio de descida da Luna 21, perfeito? Os tanques de drasina, perfeito? De propelente, os compartimentos laterais com tanque extra e os sistemas de controle, a reação, o sistema de controle de atitude, o radar de aterrissagem, o radar de pulso de aterrissagem, perfeito? Os tanques de pressurização para tanque de gás, pressurização para os tanques de propelente, a nave rover, tá? O jipinho rover, aqui, na parte de cima, perfeito? Com todas as suas, os seus instrumentos e sem a proteção térmica branca, perfeito? Sem a proteção térmica. Olha aqui, esse aqui ficou legal, o desenho que eu fiz, novamente, sem a proteção térmica, do Lunocode, do Lunocode, deixando as cercanias da Lua, perfeito? Se deixando as cercanias da Terra, melhor dizendo, falando bobagem, as cercanias da Terra, o motor do bloco D já foi acionado, ele já está indo embora, perfeito? Lançado em janeiro de 1973, o Lunocode 3, certo? Como eu falei, por um foguete próton. Olha só, separado, tá vendo? O bloco D já separou e a nave Luna 21 já está nessa configuração aqui, pronta para descer sobre a Lua. Olha aqui, já a Luna 21 em close, só ela, perfeito? Só a Luna 21, esse trailer está bem simplesinho, perfeito? Então, vocês podem ver o arranjo dessa nave. Essa nave, aproximadamente, com 4.900 quilos, aproximadamente, lá, suas 5 toneladas, de modo bem geral. Então, só observando aqui para vocês, olha aqui, ela já na cercania da Lua, perfeito? Certo? Cercania da Lua, o Lunocode. E aqui o Lunocode pousado, como é que a gente vai fazer? Olha só, vou botar mais umas fotos dele na montagem, olha só que ele está no mancal, no mancal móvel, que permite girar a espaçonave já montada, para eles irem fazendo os ajustes. Olha aqui, ele já começando a colocar a proteção térmica, a EVTI em cima da tampa, certo? Da tampa do Lunocode, olha, ele aqui no berço giratório, perfeito? Onde eles podem mover a espaçonave para tudo quanto é lado e ir abotoando, costurando, perfeito? A proteção térmica flexível branca, certo? De lado sun, de camadas de mylar e etc., em torno da nave espacial. Ela vai ficar toda coberta de branco, perfeito? Esse é o próton que lançou o Lunocode, nessa configuração, perfeito? De próton, com um cone bem pontudo. Quando você vê um próton com um cone muito pontudo aqui, normalmente ele é uma versão de escape para a Lua, Marte, etc., perfeito? É uma coifa mais antiga, essa coifa branca e mais pontuda. Você pode encontrar próton com uma coifa verde oliva e mais chata, com um ângulo mais flat, perfeito? Olha aqui de cara, olha. Esse é o Lunocode 3. A gente pode ver duas câmeras frontais, perfeita, para fazer imagem estéreo, certo? Uma câmera superior, perfeito? Elas com o protetor, certo? Com sunshade, com quebra-sol. Um sistema de espelhos para laser. Esse espelho foi feito pela França. O Lunocode 1 também tinha um berço de espelhos desse aqui, perfeito? O que acontece? Um projetor de laser lança um feixe de laser, bate nesse espelho e volta para a Terra. De acordo com o tempo que o laser leva para bater e voltar, os cientistas podem descobrir com uma precisão muito boa a distância Lua-Terra, perfeito? Aqui a parte pressurizada do Lunocode 2. O que eu falar para o 2 serve em geral para o 1 também, perfeito? Então, a parte pressurizada do Lunocode, com toda a instrumentação, com o loop do sistema de arrefecimento. As oito rodas, oito rodas em trança. Aqui a gente vai ver o tamanho dele, olha. Oito rodas em trança, perfeito? Olha, rodas trançadas. Cada uma com o seu drive, o seu motor elétrico. Aqui na base, um analisador de espectrômetro de raio-x chamado RIF-MA, perfeito? Aqui, ele fica estendido aqui para fora, que ele está recolhido. O drive da antena direcional, e a antena direcional. Aqui atrás, a antena onidirecional de transmissão de OHF, VHF, etc. Perfeito? O sistema de reflexo, o espelho de laser, olha que ele tem uma tampa que explode aqui e abre direto, e já ele fica protegido enquanto está no lançamento. Depois que aterriza, eles abrem a tampa do refletor de laser, perfeito? Detalhe, por que o Lunacode é conhecido por ter essa tampa abrindo aqui, que aqui os caras já colocaram uma vareta aqui, que não é integral do veículo, para ficar no museu? Aqui vocês podem ver que tem o painel solar. Olha o coisa na roda. O painel solar. Durante o dia, o dia lunar, abria-se a tampa, ela ficava recebendo energia solar e guardando nas baterias. O topo do Lunacode, ele ficava acumulando calor. O topo arredondado, abaulado, adquirindo calor. Olha que beleza, olha a visão geral traseira dele. Aqui. Show? Então a tampa abria, olha o drive do sistema de abertura, a tubulação acessória, olha. Todo feito de alumínio, dupla camada de alumínio, aparafusado, com uma bucha de bedação, falando de modo bem simples, de silicone, e camisa dupla aqui na estrutura. As câmeras de TV, deixa eu procurar um ângulo melhor para mostrar. Câmeras de TV panorâmica, certo? Perdão, câmeras de foto panorâmica, câmeras de TV, sistema estéreo frontal, câmeras de TV com scan, essas câmeras tinham um tiltzinho leve, vertical e horizontal. Principalmente vertical e horizontal. Certo? As antenas extensíveis de comunicação, como eu falei, a câmera panorâmica, tem uma câmera panorâmica vertical, uma certa inclinação, né? Para fazer esse scan, e câmeras panorâmicas laterais de foto, tá? Instrumentação externa, o cabeamento que só pode ser fechado na última fase da montagem. Perfeito? Olha, estou aqui todo o arranjo. E, como sempre, quando vocês veem qualquer espaçonave com o bração grande, comprido, tá? E ele ficava girado aqui para trás, tem um magnetômetro. Quanto mais longe da estrutura da nave, melhor. Perfeito? Lembrando sempre, olha o tamanho do Lunocode em relação... Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Creio que vocês estão vendo direitinho. Certo. Deixa eu ver ali. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Ned Vanderlei. Os tubos circulares são RCS? Não, tem muitos tubos circulares aqui, são estruturais, tá? Sistema de controle de atitude tem... Depois eu vou explicar do módulo de descida. Ele tem alguns braços na ponta de tubos de alumínio que são... Na ponta dos tubos é que tem o sistema de controle de atitude. Perfeito? Olha só, o Lunocode... Ele tinha aí... O Lunocode 1 tinha uns 700 e poucos quilos de peso. O Lunocode 2, uns 840 quilos em terra. Perfeito? E olha o tamanho dele. Praticamente 2 metros de... No chassi, de roda a roda. Praticamente 2 metros também na parte redonda do compartimento pressurizado. Perfeito? Bom, ele tinha o quê? 1,35m de altura, mais ou menos. Como eu falei, na base aí, 2,22m de ponta de roda. 1,60m mais ou menos de eixo. Cada rodinha dessa vocês podem ver com 51cm de diâmetro. Eu nunca esqueci porque eu já fiz maquetinha do Lunocode. Ele andava na superfície da Lua, que aliás, Lunocode significa andarilho lunar. Perfeito? Andarilho lunar. Ele andava na superfície da Lua com praticamente aí... 1km por hora, 2km por hora. E a velocidade normal dele era bem devagar. Ele podia fazer assim 15 metros, 15 metros e 1 hora. Era muito lento. Porque tinha uma equipe em terra de 5 pessoas, 5 profissionais, um piloto, um navegador, um operador de rádio, etc. Que faziam o controle, a monitoração do Lunocode. Ele andava. Então ele não andava rápido, que nem nós vemos o jipe lunar Luna Rover da Apollo. Ele andava devagarinho, devagarinho. Ele ia fazendo os estudos, ia parando, botava o RIFMA, estendia, analisava o solo. Na parte de trás dele, deixa eu achar, na parte de trás do Lunocode, tinha um penetrômetrozinho. Tinha aqui uma... Equipado aqui, tinha uma rodinha, estendia aqui uma rodinha, que media o... Ela está escondida aqui, aqui uma rodinha, que media a distância, um odômetro. E tinha um penetrômetro aqui, tudo acoplado aqui. Estão vendo o braço extensor dela? Então a rodinha sempre em contato, marcava o quanto de trajetória dele, o quanto que ele andou. E o penetrômetro aqui, observando o solo. Como é que é que o Lunocode adquire energia? Eu já falei da tampa com o painel solar, e ele tinha um aquecedor com RTG, não está completo aqui, porque está sem a bandeja, o escudo protetor de radiação. E ele tinha Polônio, se não me engano, era Polônio 210, como fonte radiotermal. Igual o RTG da Voyager, da Pioneer, etc. Olha o detalhe da roda, como eu falei, cada uma com drive. Olha só, vou até dar uma dica, nessa aula rápida, uma dica da aula grande, quando eu falo cada detalhe. Se essa roda travasse, qualquer dessas rodas travasse por algum motivo, tinha um sistema de pino explosivo pirotécnico, que detonava a roda para longe, destacava a roda, explodia a roda para fora, e ela não ficava agarrada. Perfeito? Ele já era, por isso que ela até era feita com oito rodas. Olha só, olha o detalhe da roda do Lunocode, olha como é que a coisa tem essa aparência crua, mas é bruto, mas é assim mesmo, olha, uma malha, tudo malha de aço e de alumínio, olha a construção, olha a construção. Então, como eu falei para vocês, o Lunocode, feito em princípio pelo Lavoskin, utilizou um monte de tecnologias que vinham desde a época de tanques de guerra, perfeito? Desde a época de tanques de combate. Show? Então, aí a construção, tá? Toda de aço e de alumínio da roda do Lunocode. Esse aqui é o modelo anterior, perfeito? Minto, minto, esse aqui é o modelo final, esse é o modelo testado anterior, tá? Modelo final, modelo final dela aqui. Lembra que isso aqui é um artigo de museu, tá? Esse aqui foi mexido, foi com peça avulsa, etc. Tá? Mas dá para perceber a construção, olha. Olha a construção. Aqui, ó. É parafuso aqui, ó. Parafuso com trava. Ali. Olha que maneiro. Olha o interior. Eu botei isso aqui no meu face, ó. É o interior do drive, tá? Ó, interior do drive. Ó, olha aqui a quantidade de engrenagem de redução, ó, ó, com motor elétrico e a engrenagem, e a desengrenagem lá dentro. Perfeito? Ó, as travas todas. Lembrando que podia ser destacado. Olha ele no museu, tá? Olha ele no museu. Perfeito? Detalhe para vocês que esse aqui é o Lunocode 3, tá? Que não foi lançado. Mas eu coloco como exemplo, ele descendo pela rampa, ó. Olha como é que era o troço. Ele descendo pela rampa da luna, do estágio de descida. Aí que perfeito. Maravilhoso, né? Tá? Ele aqui na posição. Tá certo que aqui ele foi colocado no Macau, né? Pra segurar. Olha só como é que era o Lunocode. O detalhe do refletor francês colocado no topo, né? Naquele braço, logo na frente do Lunocode. Olha a comparação, já que a gente tá falando de rover, olha como é que o Lunocode já era desde o início. Era grande já. Olha só. Os seus 750, 840 quilos, perfeito? Praticamente dois metros aqui, ó. Tá? E olha a comparação, ó, com Opportunity, com Sojourner, Curiosity, perfeito? Todos eles, Spirit, etc. Né? O Lunar Rover, só que tripulado, você não pode comparar esse aqui com esse aqui, porque são duas tecnologias diferentes, né? Duas tecnologias totalmente diferentes. Olha só, ó, o Lunocode, ele trafegou durante meses na superfície, na superfície lunar. Ele, tem um mapa aqui, deixa eu catar um mapa só para vocês. Olha só, ele fazendo o traverse dele, ó, olha só, pode observar? Ó, o início, foi onde ele pousou, olha só, ele passou dentro de crateras, fez uma voltinha, fez uma voltinha, continuou, perfeito? Ó, aqui é a medida de 4 km, olha o quanto ele andou, na borda, ele chegou na borda dessa elevação aqui, o Serjão deve conhecer bem essa região aqui da aterrissagem, chegou perto desse monte, contornou o monte e parou, né? Nessa, nessa, nessa região da Lua. O mesmo pessoal que pilotou o Lunacode 1, pilotou também o Lunacode 2. O Lunacode 1 desceu na superfície da Lua em 1970, em 1970. Então, os caras tiveram bastante tempo, bastante tempo para treinar no Lunacode 1. O Lunacode 2 funcionou por menos tempo do que o 1, porém ele andou muito mais. O Lunacode 2 andou 30, 37, não chegou a 40 quilômetros, 37 quilômetros. E esse tipo de espaçonave, ele pode mandar fotos, imagens panorâmicas ou imagens ou shots de televisão, footage de televisão. Show? Então, a gente pode assim imaginar, por exemplo, no Lunacode foram 80, não chegou a 90 imagens panorâmicas com aquelas camerazinhas que eu mostrei para vocês, mas mandou 80 mil imagens de TV, certo? Scan de TV, 80 mil imagens de TV. Parava no lugar, fazia um scan da televisão, pumba, mandava uma imagem estéreo, com as três câmeras, duas, depois com a de cima. Parava com aquelas camerazinhas que eu mostrei para vocês, as câmeras laterais, aqui, uma vertical aqui, outra vertical aqui, perfeito? As câmeras laterais, parava, foto, parava, foto, parava, foto, perfeito? Então, olha aqui as tampas de proteção, todas as tampas, tanto a do refletor de laser, quanto as tampas das câmeras, perfeito? Todas elas recolhidas para proteger tanto do gás, dos gases da separação das partículas de tinta, as partículas de fapa metálica, as partículas da coifa, parafuso ou qualquer coisa que soltasse na hora do lançamento, proteção contra fumaça, gás, fluido que possivelmente poderia sair do foguete durante o trânsito, poeira, quando desceu, é que, quando pousou, é que essa nave, é que esse rover soltava as suas portas, perfeito? Deixa eu ver o que mais, ele, bom, o Lunacode, ele pesquisou muito na superfície lunar, se vocês quiserem procurar Lunacode Results, Search Results, ele, esse instrumentinho, o RIF, o RIFMA, que é um espectrômetro fluorescente de raio-x, aí ele lá procurava por ferro, alumínio, cálcio, silício, essas coisas todas na superfície da Lua. o sistema de laser, os observadores na Terra detonavam milhares, milhares de pulso de laser para bater nesse espelho, para que fosse refletido, como eu falei para vocês, com grande precisão. Bom, e o que aconteceu? Bom, e ele ficou trabalhando, 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 até hoje, esses espelhos podem ser acessados, é claro que já pode estar com ele, etc. O do Lunacode 1, o pessoal conseguiu acertar um laser nele faz pouco tempo e recebeu uma transmissão. O Lunacode, como eu falei, trafegou 37 quilômetros e, curiosidade, quando ele chegou, quando ele chegou aqui, peraí, quando ele chegou aqui, desculpa demorar, que eu tenho que ir procurando no slide, quando ele chegou aqui, ele chegou numa cratera, a história, bom, simplificando, ele chegou numa cratera, andou para um lado, andou para o outro, sem querer, a tampa que estava aberta, sem querer, a tampa, esse pedacinho da tampa, encostou, ele foi para o fundo da cratera, a tampa, ele foi dar uma ré, a tampa, encostou na borda, encheu de areia, quando chegou a noite lunar, o que acontece, essa tampa fechava, lembra que eu falei que aqui fica com o radiador, no domo, essa tampa fechava, perfeito, e ele passava a noite lunar, quando chegava o dia lunar, ele abria de novo, só que ele bateu na lateral da cratera, encheu aqui de terra, quando ele fechou a tampa, a terra caiu em cima aqui do prato do radiador, perfeito, o que aconteceu? Quando abriu de novo a tampa, aqui estava cheio de areia, parte cheia de areia lunar, de terreno lunar, de regolita, etc, poeira, ela foi aquecendo, 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 ela não podia mais trocar calor, e o Lunacode, infelizmente, pelo calor, ele parou de funcionar depois de 37 km. O detalhe, deixa eu ver até se vocês estão falando alguma coisa, o detalhe é que o Lunacode, ele, apesar de ter andado menos do que o Lunacode, de funcionado, funcionado, menos tempo que o Lunacode 1, ele andou mais, bateu mais forte, fez mais medições, mais experimentos, então, mesmo ele tendo encerrado lá por maio, maio, em junho, eles anunciaram que tinham cortado, já era. Mesmo ele tendo funcionado menos meses, ele foi mais produtivo, perfeito? Foi uma espaçonave extremamente produtiva, e na verdade, o defeito, não vou chamar de defeito, o que ocasionou a perda da funcionalidade do Lunacode foi esse negócio da terra, da poeira que entrou no sistema, que ficou por cima do sistema. Então, não foi um defeito, um defeito do Lunacode em si, da tecnologia. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Panetara lá, 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 mostra, Felipe, mostra alguma imagem feita por esse rover. Aí, ó, tem aí, o Sérgio, não vai botar, o Lunacode, vocês podem botar no Google, Lunacode Panoramic Image, ou no site aí da Planetology.ru, que é russo mesmo, que vocês vão encontrar, tá? Não tem erro, vocês vão encontrar tanto fotos panorâmicas dele, assim, do terreno lunar, perfeito? O horizonte, com o terreno, o terreno e o céu, absolutamente negro, como imagens da nave, do módulo de descida, perfeito? Como imagem do módulo de descida, perfeito? Aí, vocês vão ver. As imagens não são muito, muito perfeitinhas, não, tá? Porque, pela qualidade da transmissão, e etc., perfeito? Mas, 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 são boas imagens, e etc., se vocês procurarem, procurarem lá, perfeito? Bom, deixa eu ver mais o que eu posso ler aqui. Então, barará, barará, barará. Tiago, salve, Juninho e Sérgio. Juninho fez lá, vi hoje cedo, e me quebrou, só cheguei agora. É porque eu tenho que fazer antes de ir para a academia. Infelizmente, é o que acontece. Olha só, pessoal, o Lunocode 1 foi lançado com sucesso, em 1970, foi um grande, um grande, um grande, ah, tem vídeo aqui, peraí, eu estava esquecendo, tem vídeo aqui, galera, peraí. O Lunocode, ah, aqui o local onde ele foi, deixa eu achar aqui, vocês podem achar na net, a sonda espacial americana, a sonda de reconhecimento, achou o ponto de pouso do Lunocode, achou o ponto de pouso da espaçonave, perfeito, tá, a nave espacial, na superfície da lua, com uma resolução de 50 metros, certo, deixa eu catar um vídeo aqui para a gente, ah, aqui, a turma do, visitando o museu do Lavoskin, aí, deixa eu catar aqui para vocês, está aparecendo o vídeo aqui, galera, deixa eu parar aqui, deixa eu parar aqui e mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês, o vídeo, compartilhar aqui, pronto, galera, olha só, aqui a gente tem, olha, olha, olha que maneiro, eles mostrando, esse é o, deixa eu ver só, esse é o 3, tá, mas, mas serve para vocês observarem, ele está mexendo a antena direcional, vocês estão vendo que mexeu ali, a antena direcional, olha, olha, esses são engenheiros da época, tá, que trabalharam na época e estão mostrando, olha a abertura da, olha o movimento da câmera, olha só, lembra que esse aqui é o Lunacode 3, tá, mas serve mais ou menos para a gente ter uma ideia, olha que maneiro, depois de tanto tempo ainda funciona a motorização ao drive elétrico, olha, é, lubrificado com, com lubrificante pastoso e fechado dentro de, de, da, de case hermético, tá, para não evaporar, olha a movimentação das rodas, vocês podem ver, ó, que, ah, cada grupo de drive, eles eram em dois pares, pares, a suspensão, suspensão, uma barra aqui com suspensão, a embalança, tá, olha, dá para ter bem ideia do, do tamanho, olha o prato aqui de proteção da fonte de, de radiotérmica, perfeito, ele andava devagarinho, era um quilômetro por hora, dois quilômetros por hora, mas como eu falei, andava de 15 em 15 metros, às vezes 15 metros por hora, olha só que beleza, é, tinha hora que ele tinha algumas sessões e que ele fazia, tipo, mil e cem metros, digamos assim, em seis horas, perfeito, mas por quê? Porque era para dar a, a, a nitidez nas fotografias, ele não podia sair correndo, e lembrando, que as imagens, os comandos a serem enviados para o Lunacode, eles levavam minutos, segundos para chegar aqui na Terra, então o pessoal pilotava a nave com segundos de diferença, tem mais filme aqui, peraí que eu vou ver, tem mais filme aqui que eu posso passar, deixa eu ver se vai aparecer para vocês, eu acho que vai aparecer, apareceu, olha, olha que maneiro, olha que maneiro, deixa eu ver se vai aparecer, deve estar aparecendo para vocês sim, olha só, olha a aterrissagem, olha, vai até me lembrar de olhar aqui as perguntas, Júnior explica como foi a dinâmica da viagem, do Lunacode, Pedro Felipe, Pedro, é o seguinte, como eu falei, aquela, o módulo, o estágio do bloco D, empurrava a nave para fora da, do domínio da atmosfera, da gravidade terrestre, vai ser capturado pela gravidade da Lua, o bloco D, o estágio do próton, fazia a TLE, a Translunar Insertion, tá, a manobra de inserção Terra-Lua, o veículo se soltava, a Luna 21 com o Lunacode em cima, se soltava do bloco D, e ele fazia a, olha só como está aqui, eu vou voltar o vídeo aqui, ó, o motor principal do bloco da sonda, da Luna 21, da E8, do aparelho de aterrissagem, tá, ele é fazendo a, 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 a frenagem, fazendo a frenagem, ó, e a poucos metros, poucos metros não, a um metro e meio mais ou menos, tá, estou falando de memória, poucos metros, mais ou menos aqui, dois metros, um metro e meio, o motor principal era cortado, ó, e a perna de aterrissagem era feita para absorver o resto do impacto na baixa gravidade lunar do, do conjunto do Lunacode, com o seu estágio de descida, que já, com combustível, com propelente já consumido, devia pesar isso as duas toneladas, mais duas mil, duas, duas e oitocentas, não chegava, não chegava a isso não, não chegava a duas e oitocentos não, tá, então, ele finalmente aterrissava, olha aqui a animação dos anos 70, olha só, olha a animação do Lunacode, funciona, olha só como é que a suspensão era independente, ó, olha ele funcionando, aqui já vi umas imagens legais, ó, isso aqui é o chefão, toda, olha só, o centro de controle, ó, isso aqui é nos 70, isso aqui é a página do documentário, né, olha, ó, aí passa algumas imagens dos sóios, olha o funcionamento do, eles fazendo o teste com as, a cobertura de proteção de resina vermelha aqui, que é a retirada antes do lançamento, só para ninguém bater na superfície, tá, são alguns rovers que tem aqui, deixa eu ver se tem mais alguma imagem de Lunacode, etc, que são legais, para a gente ver, isso aqui vai para a aula mesmo de verdade, aí eu explico o sistema de arrefecimento, o sistema de aquecimento na fonte de polônio, ó, que maneiro, olha os testes que eles faziam, isso aqui é tudo o filme oficial, que a gente na época, era um sonho arrumar isso aqui nos anos 70, era impossível, olha só funcionando, a base funcionando, isso aqui é desengatável, tá, é só para manter ela nivelada, então são, olha, um próton, esse não é o da, da Luna, da Luna 21, não, tá, porque ele tem o topo de verde oliva, então são imagens que a gente só foi conseguindo com o passar do tempo, deixa eu passar um outro aqui, que é um outro de época também, objeto é 8, Cosmigessky, objeto é 8, preso na Jateli, Dria, transporte Nishini, cosmonavita, o Lunoi, olha que maneiro, olha só, olha, olha a animação dos anos 70, olha só, antena direcional, da equipe, olha a equipe, olha a equipe de controle, eram cinco caras, feito com um piloto, através da estação, várias estações, especialmente uma estação chamada Ivo Patória, que se mandavam os sinais, obviamente, quando a lua, quando a lua se punha no horizonte, o contato era perdido com o Lunacode, olha que legal, como eu disse para vocês, já está nu aqui, já está retirado aqui, a cobertura do bloco D, é o Lunacode no bloco D, no caso aqui é o Lunacode 1, mas não tem a menor importância, porque é o mesmo design, aqui são esquemáticos da espaçonave, riborje de 120 kg, a instalação dela é 1.700 kg, o sistema de correção de J400 kg de propelente, a vigatelionostanovica, a instalação de instrumentação 400 kg, muito maneiro. Olha a ponta do sistema de controle de reação, alguém que me perguntou ali, caixa isolante do sistema de guiagem, muito legal, os dois módulos laterais auxiliares, com propelente, com tanque de pressurização, aqui a base de eletrônica, aqui RCS, sistema de pressurização dos tanques, da parte principal do compartimento de aterrissagem, o módulo de descida, o motor, o arranjo do motor, TDU, tipo TDU, não é TDU, tipo TDU, com uma tubeira principal e duas tubeiras auxiliares, isso aqui depois eu explico, é um sistema com alimentação de hidrazina, o que mais tem aqui são os vasos, o sistema das antenas, muito bacana, muito bacana a construção, as etapas de construção do Lunacode, isso aqui na aula de verdade eu vou passar, são os veículos de teste, aqui era só modelo de massa, só para testar o equilíbrio, olha como era a movimentação do Lunacode, e eles testaram, lembra que eu falei que a fábrica que produziu, a fábrica que produziu a estrutura, ela primeiro fazia tanques de guerra, até na época da guerra, então a ideia de usar esteira foi pensada, mas eles optaram pela, e até hoje a gente vê que os rovers são com rodas independentes, olha que legal, vocês podem ver que as rodas desses veículos russos antigos eram rodas muito mais finas e leves, do que a construção mais compacta, mais inteiriça dos americanos, mas a gente vê quase, são 50 anos de diferença tecnológica, olha só, deixa eu ver aqui vocês, barará, 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 Felipe, como é que eles estão fazendo funcionar novamente? Felipe, aquela lá no museu, é claro que eles pegaram e recortaram, tiraram os motores antigos, e colocaram motores novos, barará, 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 bom, olha só como é que ele fazia, vocês já vão adivinhar, que ele fazia as manobras de giro, rodava igual tanque de guerra mesmo, com as rodas girando, ao contrário, uma roda parando, um lado parando, o outro continuando, não dá para ver muito bem aqui, mas é a rodinha do odômetro, está aqui para trás, olha, levantando a rodinha do odômetro, para ele poder fazer a curva, e não contar como o traverso, lembra, independentes, os drives, pilotados por uma equipe, em terra, um piloto, navegador, operador de rádio, etc, e detalhe, cada movimento do Lunocode, tanto do 1 quanto do 2, era muito pausado, então eles olhavam, o panorama, tinham uma noção de onde eles estavam, decidiam, vamos para onde, para cá ou para cá, aí nunca era, o cara não pilotava igual um videogame, um Playstation, uma coisa assim, ele andava um pouquinho, observando a imagem na tela, aí eles paravam, faziam as medições, faziam todos os cálculos necessários, vamos para frente, para o lado, vamos voltar, e etc. ele não tinha um sistema inteligente, um pointing laser, um sistema, olha só, lembrei, o Lunocode, ele podia enfrentar obstáculo de 40 centímetros, olha só, olha, então eles observavam cada etapa, andou mais um metro, mais dois metros, paravam, analisavam, esse é o Lunocode 1, vocês podem ver que só tem duas câmeras na frente, olha só, olha, esses modelos geralmente tem aproximadamente a massa que o drive elétrico teria que transportar na Lua, isso aqui é tudo filme de época, são filmes que eles faziam a filmagem, para que os próprios cientistas, os gerentes de projeto, pudessem observar o desempenho do veículo, olha só que legal, é muito bom vocês verem esses filmes de época, com os testes, que aí vocês vão entender como a coisa foi construída, olha a primeira camada do isolante térmico, por cima, olha, esse é o 1, o Lunocode 1, dá para ter uma perfeita ideia do tamanho do veículo, olha eles dobrando, dobrando fisicamente as rampas de acesso na Luna, a colocação dos módulos adicionais de propelente, olha, lembra que eu falei a parte eletrônica, isso aqui vai ser vedado, esses painéis são para teste em terra, eles simulam as condições que a nave vai enfrentar, tudo feito na mão, encaixe na mão, a parte que tem parafuso, a parte que tem trava, a parte que se é o caso de ter mola, se é o caso de ter mola e parafuso pilotécnico para explodir, se é só mola, se é só gancho, perfeito? E tudo com devido cuidado, olha, e como sempre ele colocado numa mesa, numa table, olha só, lembra que, olha, uma table onde eles podem girar, o módulo lunar também tinha uma mesa tiltable, dava tilt aqui para ela girar, e ele aponta no topo do bloco D do próton, olha o tamanho dessa, olha o tamanho, ele chega chegando à coifa, ainda vai receber uma camadinha de prime tinta aqui, olha que beleza, já sendo, para fechar aqui, aí aqui na aula mesmo, para valer, eu explico como é que era, a que momento era feito esse engate aqui, eu ia mostrar todos os detalhes, soltando a coifa, o terceiro estágio do próton, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho aí, que eu não fico vendo, deixa eu ver, barará, 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 Tiago, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, café com vodka, né? Bem lembrado, Vanderlei, na época, para dar um up no moral do pessoal, era permitido, era permitido os operários das opções de montagem tomarem um pouquinho, um pouquinho de vodka, tá? Depois do expediente feito, já observado tudo, né? O próprio Sergei Korolev, e depois, ele dava permissão de que eles tomassem uma vodkazinha para animar, isso aí era feito, sim. Olha só, teve um amigo aí que perguntou da dinâmica, pai soltou o terceiro estágio, agora o bloco D, esse desenho não está perfeito em relação, é só para mostrar, é só uma animação. Perdão, esse aqui é o terceiro estágio, eu sou idiota, falei o terceiro estágio soltando, esse aqui que é o terceiro estágio. O segundo estágio do próton é esse aqui, com aproximadamente 12 metros de comprimento, esse aqui. Então, vamos lá, soltou o segundo estágio, aí eu logo vi que ele tem quatro motores, o terceiro estágio só tem um motor, a fase final aqui, isso aqui ainda está no domínio da Terra, ele está fazendo a elipse de transferência ainda, e ele vai soltar, vai soltar aqui isso, fica a seção adaptadora com o bloco D. Pronto, o bloco D, o bloco D, como a maioria dos foguetes, perde a cobertura lateral, perfeito? Por quê? Quanto menos massa, melhor para acelerar, vai soltar o bloco D, já está escapando da Terra, a trajetória, vocês podem ver que é praticamente, vamos dizer, é tangencial, depois ele escapa, vai ter um acendimento, já se checa que está tudo certo com o sistema da nave, ele faz um check-out, um check-in, já entrou na atitude correta, os motores BOZ fazem, olha só, os motores, depois na aula mesmo eu explico o bloco for insurance ignition, SOZ, ou BOSS também, que são essenciais para você ligar o bloco D do próton. ali, vão dando uma olhada no arranjo, de como é o bloco D, porque ele é muito famoso, depois um dia eu vou explicar sobre ele, vai estender as antenas, onde direcionais, todo movido a bateria, na luna, essas lunas E8, movidas a bateria, não tinha painel solar, a não ser na tampa do lunoacode. Aí aquela fase final da aterrissagem, do motor principal, ele corta antes, e pronto, olha, pousou. Esse escorregão aí, eu acho que não é de verdade não. E aí, escolhe duas rampas, um lado da rampa para ele descer, e o lunoacode vai descer, já estendeu, ele está descendo. Show de bola? Olha que beleza. No dia que eu fizer uma aula grande mesmo, coisa e tal, eu explico tintim por tintim, tintim por tintim. Júnior, Felipe, Júnior, como o Lander sabia da aproximação com a superfície lunar? Tinha um sensor, tinha um radar de, um landing radar, um radar de aproximação e aterrissagem, que mandava pulso de radar, o radar altímetro. Esse radar altímetro, ele era, é uma versão melhor do radar altímetro da luna, da luna, IE8, IE8L, IE8L, perfeito? Perdão, da IE8P, perdão, não é IE8P, IE6P, o veículo de aterrissagem do tipo Luna 9 ou Luna 13. O perfeito tinha um sistema de radar que foi testado e foi colocado no aparelho do luna, no acorde. Ricardo, estado da arte para a época, não totalmente estado da arte. Detalhe, gente, quando eu fizer uma aulona sobre o luna, eu vou explicar melhor, e quando eu fizer, olha ele fechando, para a noite lunar e fechando, como eu falei, a tampinha, a tampa, show de bola. Avanich Nipuski, Pribosni, Corotov, ah, e eu acho que isso aqui vai ser uma, uma explosão, o primeiro lançamento do luna, que deu errado, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu me lembro bem, que foi, aí foi exatamente, eles perderam um, logo que eu vi a varichine ali, já era, mas vamos botar, vamos terminar numa boa, vamos terminar olhando uma imagem legal que ele funcionando. Olha que bacana, olha, eu queria botar de novo a imagem do cara, do cara enxugando a testa, porque se ele fizesse alguma besteira, se ele fizesse alguma besteira quando estivesse pilotando, ainda mais na Lua, aí está suado, você imagina o que ia acontecer com você, se ele fizesse uma besteira qualquer e perdesse uma nave de milhões, milhões de rublos lá no espaço. Bom, então, pessoal, é isso, resumindo, Lunocode 2, segundo carro lunar soviético, nasci de novo, boa tarde, segundo carro lunar soviético, 840 aqui, os motos bem simples, uma sonda espacial Luna 21, com quase 5 toneladas de massa, lançada por um foguete Proton, 1973, segunda nave com rover lunar, nave do tipo IE-8, Lunocode, feito inicialmente, projetado, no meio dos anos 60, para transportar os cosmonautas soviéticos para a Lua, na Lua, no caso, aí eu vou explicar o programa lunar soviético N1-L3, que só daí já dá para escrever um livro sobre ele, eu já li vários livros sobre esse projeto, muita coisa legal, então, ele feito para levar astronautas na superfície lunar, como os americanos chegaram primeiro, os soviéticos tinham que fazer alguma coisa, mandaram o Lunocode 1, aí o Lunocode 1 não está no escopo hoje desse vídeo, desse videozinho, dessa videoaula introdutória, Lunocode 2, em janeiro de 73, portanto, 44, 40, e 44 anos atrás, né, e é o tema da nossa palestrinha, 840 quilos, mais ou menos, equipado com câmera de TV estereoscópica, três câmeras, Lunocode 1, só duas, Lunocode 2, três câmeras, aquela câmera em cima, o refletor de laser construído na França, antenas de comunicação, magnetômetro num braço extensível, pivotante, um espectrômetro de raio-x, o RIF-MA, extensível também, uma equipe de cinco caras lá para fazer a pilotagem, andava um a dois quilômetros por hora, perfeito, andava bem devagarinho, de 15 em 15 metros, devagar, cada, 80 mil imagens de TV, panorâmicas, fotos panorâmicas também, 80 fotos, uma quantidade não tão grande de fotografia estática, transmissão direto para a Terra, os caras recebiam os sinais da sonda enquanto a Lua estava acima do horizonte, porque eles não tinham a cobertura de satélite relay, certo? E, e esse é o negócio, o Lunacode andando 30, não andou, 37 quilômetros, eu acho, na superfície lunar, funcionou menos tempo que o Lunacode 1, mas, como eu falei, ele, mandou muito mais informações, andou mais distância, e etc, e no final, coitado, encostou ali na parede da cratera e se encheu de terra, e a terra acabou indo para cima do compartimento do radiador, quando abriu de novo a porta, tinha muita terra, o radiador não pôde trocar calor. Show de bola? Bom, pessoal, está aí, está na hora, está na hora de encerrar, vamos encerrar com o Lunacode bonitinho aqui, vocês já vão encerrar, vamos encerrar com ele bonitinho aqui, foi mais uma aulinha rápida, pequena, introdutória, só, Vinícius, então como eu falei, quantos quilômetros você aguentava? Ele parou com 37, mas aguentaria mais, certo? Porque ele deu aquela infelicidade, aguentaria mais, enquanto estivesse ali funcionando, recarregando bateria, e etc, funcionando, o sistema de aquecimento, ele deveria continuar aí muitos meses. Olha o close da câmera, depois eu falo sobre essa câmera específica, que foi testada várias vezes no espaço, uma câmera com espelho de cristal, bom, a parte frontal, aí já é o Lunacode 1. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês nessa aulinha rápida, só uma palestrinha introdutória do Lunacode, Lunacode 2, depois eu faço uma do 1 também, do projeto em geral, fiquem de olho no canal, dá um like aí, galera, ajuda a divulgar, certo? Compartilha aí nossas aulinhas de férias, quando tiver outro vídeo aí, eu chamo vocês para mais uma aulinha de férias aí, para depois a gente pegar pesado, pegar firme nos nossos vídeos. Show de bola, pessoal? Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês, estamos juntos no próximo vídeo, divulguem o canal, vejam, entra lá na página do nome do espaço no Facebook, pode botar as perguntas lá, se eu demorar, eu demoro, mas eu respondo, bota no YouTube também, demorar eu respondo, show, e a gente se vê até a próxima live. Show de bola, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês, valeu, um abraço e a gente se vê. Falou, tchau.